Bem-vindo aqui ao segundo mundo desse Super Mario Bros. 3 um pouco diferente. Talvez vocês vão extrair minha voz no começo, mas sim, eu tô um pouquinho gripado. Espero que dê bom aqui o game. Já faz um tempo que eu não jogo Mario Bros. 3, então é bem provável que eu não vou lembrar exatamente das fases. Mas, vamos lá. Desejo-me sorte. Oh, Jesus. Simbora. Se não estiver enganado, aqui tem um cogumelo aqui no meio desse cogumelo de vida aqui no meio desse. Onde está esse Wiggle de Fogo? Não sei se é um Wiggle de Fogo, mas eu tô supondo que sim. Simbora. Bora lá. Mais uma vidinha aqui pra nossa conta. E agora a gente vai liberar aquelas vidas ali em cima, né? Pra gente tentar acertar 3 e ganhar uma vida. Mas a gente liberou aqui aquele jogo da memória. Vamos ver aqui se eu lembro. Ou... Algumas vidas aqui. Vamos tentar, né? Vou tentar aqui. Opa! Aqui. Boa! Tá, vou tentar aqui. Vou tentar aqui. Nossa! Achei que tinha dado bom. Quase. Quase. Beleza. Aqui a gente tem que acertar 3 vezes o mesmo carinha aqui, né? O mesmo desenhinho. Pra gente ganhar as vidas, no caso, né? Se eu acertar 3 cogumelos, eu ganho 2 vidas. Boa! Acertamos aqui e completamos o cogumelo. Essa segunda fase desse mundo, eu não lembro como ela é. Vamos ver. Ah! Já sei qual que é. É o que eu tenho que atravessar em cima da plataforma. É essa mesmo. Opa! Tá, beleza. Não atravessar exatamente em cima da plataforma. Mas tranquilo. Se eu não estiver enganado, tinha um cogumelo de vida ali em algum lugar. Por isso que eu tentei pegar ele ali. Mas não deu muito certo. Simbora. Comenta aí qual que é o seu mundo preferido do Super Mario Bros. 2. 3, aliás, né? O 2 é... É o... É o que tem o Toad, a Peach, que dá pra gente jogar com os 4 personagens. É o que tem, na verdade. Simbora. Bora. Simbora. Tá louco. Onde foi que deu ruim? Vamos tentar acertar aqui o bumbum. Pequeno vai ser meio difícil, mas bora lá. Pequeno pra acertar o bumbum aqui é complicadinho. Beleza, bora lá. Opa. Simbora. O negócio agora é... O negócio agora é... Vou tentar passar aqui sem tomar dano. Acho que agora pode dar bom. Hum... Ok, ok. Simbora. Aquela hora que eu saí voando aqui, eu não sabia que tinha coisa ali no céu, no teto. Que podia me dar hit aqui nesse game. Alguns hack-runs é comum os criadores colocarem coisas no teto pra dar hit. Mas assim, eu não lembrava que o Super Mario Bros 3 já tinha de fábrica, por assim dizer. Bora lá. Aqui liberou também aquele cano do outro lado pra gente pegar o... pra gente acessar lá o cogumelo. E no último, eu disse que nesse agora eu abriria a caixa 1. Então bora lá. Mais uma peninha. Boa. E agora a gente vai... pra fase 3. Achei que ficou muito legal o tabuleiro. Olha que interessante. Dá pra ver aqui toda a textura. Muito legal mesmo. Olha. Os cogumelos aqui atrás. E inclusive um bloco, né? Ah, sim, sim. É aquela fase da areia. Que interessante. Muito legal. Beleza. Essa fase da areia, se não estiver enganado, é a do solzinho. Eu sei que é uma que não é das minhas... Especialidades da fase em si. Ok. Opa. Legal. O que será que é isso daqui? Ah, tinha um bloco ali, né? Que interessante. Ué. What? Como assim? Não entendi nada ali agora. Eu caminhei em cima das moedas. Simbora. Boa. A próxima fase... Será que eu consigo escolher já? Não lembro. Ah, não. Próxima fase... Opa. Mais uma vez aquela carta? Que legal. Vamos ver aqui. Uma flor... E aqui tinha uma flor? Não. É aqui que tinha uma flor? Também não. Ok. Deu ruim. Tá. Essa é a fase... Do solzinho. Ô, meu pai. de cópia com, né? Simbora! comics por sobre tudo à hora... Não lembra ter uma flor de meia отправita ao enção? Em estilo, passamos ela em estilo. GG. Cinco vidinhas aí. Beleza No problem Um martelo Esse martelo eu não lembro exatamente onde eu vou usar ele Tá, eu vim aqui Ok Ué Essa nota musical Eu não lembro pra que que usa Mas enfim Tá, até agora eu já fui Na 3 e na 1 Eu não fui nenhuma vez na 2 Bora agora Uma florzinha, boa Pode ser útil Tá Eu vou primeiro aqui na fase 5 E depois eu vou na 4 Meu Deus, por que que eu entrei nessa fase? Não sei por que que eu entrei nessa fase Opa Ai Acho que eu não vou conseguir entrar ali não Do jeito que eu quero não Consegui Consegui, boa Bora Bora Ok Será que teve um power up aqui? Acho que não, hein Só uma vida Uma moeda, aliás Opa Isso aqui pode ser interessante Uh, boa Pézinho de feijão Pézinho de feijão Peraí meu pai Sobe Sua moeda Só moeda Tem um cano aqui Vamos ver onde vai dar esse cano Tô achando que não era pra eu ter pegado aquelas moedas alunas Beleza Ok Ah, uma peninha Simbora Caramba Outra peninha Assim que a gente passou Agora a gente tem aqui o Mais uma chance de tentar pegar mais vidas Errei Beleza E aí a gente Já pode ir ali pra pirâmide Mas eu quero Fazer a fase 4 aqui Então bora lá Ah, tá Lembrei qual que é essa fase Será que a gente tem que passar ela voando? Simbora Maravilha Simbora Será que a gente consegue pegar a terceira peninha? A terceira florzinha? Eu acho que não dá, hein? Ah, eu acho que não Essa daqui é a fase da pirâmide Olha que legal, cara Muito massa Muito legal Bora lá Acho que ali em cima não tem nada, né? É, eu acho que aqui não Aqui realmente é o fim da tela Então bora Simbora Se eu não estiver enganado Essa fase aqui Não é das minhas favoritas, não Ah, opa Poxa Ou tio, eu já tinha te derrotado, cara Simbora Será que deu bom? Uh, só tomar cuidado Ai meu pai GG Boa Mais três vidinhas aí Top E finalmente chegamos aqui No castelo Eu acho que vou pegar aqui um cogumelo Bora lá Isso é terrível O rei foi transformado Por favor encontre O mágico e o anjo Para poder mudar Ah tá, para trazer o rei de volta Acho que é isso, não sei Essas fases De nave Não são as minhas favoritas Sou muito impaciente Caramba Simbora Simbora Que legal Essa animação Muito top E eu acho que agora vai dar bom Vamos passar ele de primeira É o Morton É o Morton Eu acho que é o Morton E eu acho que Você vai ser exatamente de primeira E foi Falar Boa Muito legal Vamos ver aqui que a Princesa Peach Vai entregar para a gente E continuar a nossa jornada Eu espero que você esteja curtindo aqui Este jogo Curtindo aí Jogar o Mario Nessa forma Que simplesmente Eu estou achando Maravilhoso Se você que está curtindo Deixe aqui nos comentários Para eu saber Também comenta aí Qual o seu mundo favorito De Mario Bros 3 Qual que você mais curte Pronto Está aí o Rei Restituído Por favor Agradecimentos A cartinha da Princesa Ah E ela deu aqui para a gente Uma nuvenzinha Vocês conseguem ver a nuvem Piscando aí No cantinho da carta Muito top Bora lá E é isso Chegamos aqui ao Mundo 3 Isso vai ser para o próximo vídeo Muito obrigado por você ter assistido o vídeo Obrigado pelo seu like Pelo seu compartilhamento Não se esqueça de se inscrever Que é muito importante Assim você acompanha os próximos vídeos Muito obrigado pela companhia A gente se vê na próxima Falou